Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, as memecoins conquistaram brevemente o mercado de criptomoedas em 2021 depois que a atenção constante de grandes influenciadores como Elon Musk e Mark Cuban ajudaram a impulsionar as moedas como Dogecoin para ganhos de até 100 vezes. Apesar de esperar no mercado de criptomoedas, os preços em rápido aumento tendem a reverter o curso com a mesma rapidez e muitos dos tokens de meme anteriormente em alta agora estão lutando pela sobrevivência à medida que o mercado amadurece e os investidores procuram uso no mundo real. E agora eu te convido para dar uma olhada em alguns casos dos memecoins mais populares de 2021 para vermos o que mudou e o que está mudando e se isso vai fazer elas retornarem à sua antiga glória. Vamos começar com a Dogecoin que é a memecoin original e ajudou a iniciar o rali depois que o seu preço disparou mais de 20 mil por cento. De todas as memecoins, a Doge continua a ser o perfil mais alto do pacote, apesar de não ter grandes desenvolvimentos em andamento. Continua sendo um dos tópicos favoritos do Twitter de Elon Musk e seu preço teve um aumento notável recentemente quando Musk começou a fazer ofertas para comprar o Twitter e torná-lo privado. O movimento de Musk levou à especulação de que o Doge poderia ser adicionado como uma nova moeda de gorjeta na plataforma de mídia social se o acordo eventualmente fosse concluído, o que levou a uma breve alta no preço da Doge. Detalhes sobre o que vem a seguir para a Dogecoin são escassos, com algumas conversas ainda circulando sobre discussões anteriores para tornar a rede prova de participação, mas nada de concreto foi anunciado. Enquanto a Doge teve muita atenção dos grandes investidores, Shiba Inu teve um dos maiores impactos na cena de memes de 2021 depois que o seu preço aumentou mais de R$ 5.799.999.900% de sua mínima em outubro de 2020 e ajudou um trader experiente a transformar uma aposta de R$ 3.400 em um pagamento de R$ 1,5 bilhões. O preço do SHIB atualmente teve um declínio de 73% em relação ao seu recorde histórico e o token vê regularmente um volume diário de negociação superior a R$ 500 milhões. Os detentores do SHIB experimentaram um ligeiro aumento no preço em 12 de abril, quando o token foi listado no popular aplicativo de negociação Robinhood, mas a fraqueza contínua no mercado de criptomoedas apagou esses ganhos. Na frente de desenvolvimento, a equipe do Shiba Inu está atualmente concentrando seus esforços na expansão das capacidades do metaverse do SHIB por meio do lançamento de um evento de licitação de terrenos que oferece aos membros da comunidade Shiba Inu a oportunidade de comprar terrenos virtuais dentro do ecossistema. O roadmap para o projeto também aponta que o desenvolvimento contínuo do Shibarium, uma solução de escalabilidade de segunda camada projetada especificamente para Shiba Inu, que ajudará o protocolo a escapar das altas taxas de transações na rede Ethereum. Por último, temos a SafeMoon, que também foi lançada no início do ciclo de hype das moedas meme e se propôs a recompensar investidores leais e desencorajar especuladores por meio da criação de um pool de liquidez automático. Na frente de desenvolvimento, SafeMoon anunciou que lançaria o SafeMoon Card para membros da comunidade e isso permitiria que eles usassem o seu SafeMoon e outras criptomoedas para fazer compras diárias. A lista de espera para o cartão foi aberta em 8 de abril. Outros desenvolvimentos incluem o lançamento de uma nova versão de carteira SafeMoon e o lançamento do Live Crypto Party, uma plataforma metaverse party to earn que recompensa os usuários em criptomoedas e NFTs por se divertirem online e offline. E vale lembrar também, meus amigos, que o projeto está envolvido em escândalos onde os criadores são acusados de ter aplicado o rug pool para desviar milhões de dólares dos investidores para si próprios. E bom, pessoal, eu acredito que com a retomada do Bitcoin aos patamares de valorização e topos históricos, ele vai puxar todo o mercado junto com ele. E vamos ter sim ápices e moedas valorizando bastante, mas não há como saber qual moeda terá esse topo de valorização. Mas eu acredito que aquela que tiver um bom apelo de marketing, uma comunidade muito forte e realmente cumprir o que é proposto, principalmente no quesito de usabilidade, vamos sim ter muitas meme coins explodindo de valorização. Lembrando que essas expressões não são indicativos de compra e refletem apenas na minha opinião. Cada um deve fazer os seus estudos e assumir os seus próprios riscos. Muito obrigada por terem assistido e até mais! E aí Obrigado.